Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Sou a professora Hanna Benacomaia, meu sinal na comunidade surda é. Seja bem-vindo ao projeto Aprender Além da Escola do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED. Hoje iremos estudar sobre o sistema monetário brasileiro, reconhecimento de cédulas e moedas e equivalência de valores. Então vamos lá para a nossa hora de aprender. Hoje nós vamos aprender juntos sobre o sistema monetário brasileiro, equivalência de valores e mais, resolver situações do nosso cotidiano também. Vamos? Quando você vai ao mercado com sua mãe, você observa que ela usa algo para pagar as compras. Sabe o que é? Tainá também quer saber. É algo que você usa para pagar as balas, as frutas, os alimentos e até os brinquedos que você escolhe. O que geralmente as pessoas levam para pagar as suas compras é o... Dinheiro. E olha aqui, o nosso dinheiro, ele é composto por moedas e cédulas. Mas me diga aí, você acha que sempre foi assim? Será que o dinheiro sempre existiu? O que você acha? Hum? Não, não. Antes do dinheiro existir, as pessoas usavam o sistema de troca de mercadorias, que era chamado de escambo. Onde podiam trocar frutas por galinhas, trocar arroz por carne, uma canoa por um boi e assim ia. Porém, hoje o nosso sistema monetário se chama real. Ele é representado por cédulas e moedas. E o símbolo do real é a letra R e o cifrão. Chegou a hora de conhecermos as cédulas que usamos hoje no Brasil. Então vamos nessa. Essa é a nossa cédula de dois reais. Ela se representa e se escreve desta maneira. Essa é a nossa cédula de cinco reais. Nós podemos representá-la dessa forma e escrevê-la assim também. Essa é a nossa cédula de dez reais. Ela se representa dessa forma e se escreve assim. Agora vamos conhecer outras cédulas. Essa é a nossa cédula de vinte reais. Ela se representa desta forma e se escreve assim. Vamos agora para mais uma outra que é a cédula de cinquenta reais. Olha só como nós podemos representá-la e assim nós a escrevemos. E temos também a cédula de cem reais. Nós a representamos dessa forma e escrevemos assim. Agora nós vamos conhecer uma cédula que ela é recente. Ela foi inserida agora no nosso sistema monetário. Alguém sabe qual é essa cédula? É a cédula de duzentos reais. Ela foi inserida ano passado e nós podemos representá-la dessa forma e ela é escrita assim. E aí, vocês já viram essas cédulas? Já compraram? O que vocês fazem com as cédulas? Mas, atenção, fora as cédulas nós temos também as moedas. E elas são responsáveis por representar os nossos centavos, que são valores menores. Agora, vamos lá conhecer nossas moedas que nós usamos atualmente. Essa é a nossa moeda de cinco centavos. Olha só como nós podemos a representá-la. E nós a escrevemos assim por extenso. Essa é a nossa moeda de dez centavos. Representamos dessa forma e escrevemos por extenso assim. Vamos lá para mais uma. Essa é a nossa moeda de vinte e cinco centavos. Olha só como a representamos e como a escrevemos. Temos também a moeda de cinquenta centavos. Olha só a representação dela e como nós escrevemos por extenso. E temos também a moeda de um real. E olha só, essa moeda é um pouco diferente. Por quê? Dentro ela é prata, mas ao seu redor ela é dourada. Olha só, vocês viram que a moeda de um real é diferente? Por que será? Porque ela é uma moeda nova. Antigamente o valor de um real ele era impresso em cédulas. Mas a partir de 2005 ele passou a ser confeccionado em moedas. Trouxe agora para vocês algumas curiosidades sobre o nosso sistema monetário brasileiro. Você sabia que as notas e moedas do real possuem características distintas e elementos de segurança que facilitam a sua identificação e permitem identificar falsificações? Vocês? Vocês sabiam disso? Não? Sim, gente! Elas possuem, por isso devemos conhecer muito bem as nossas cédulas. Principalmente, pois elas são as que mais são falsificadas. Algumas pessoas até usam umas técnicas para reconhecer algum tipo de fraude que venha a existir. Você sabia que nos casos de danos como cédula rasgada, manchada ou rabiscada é possível trocar essas cédulas? Mas você deve estar pensando, professora, e se a cédula for falsificada? Aí não dá para fazer isso, não é possível, pois os bancos eles têm como identificar. E o trabalho, gente, atenção! O trabalho de manter as cédulas e as moedas novinhas começa com cada um de nós, por mim e por você, pois somos nós que as usamos. O real é o nosso patrimônio, portanto devemos cuidar muito bem dele. E as cédulas rasgadas e manchadas geram custos aos cofres públicos. Afinal, fazer dinheiro custa dinheiro. É caro fazer dinheiro, né? Porque nós vamos precisar fazer novas impressões. Então, devemos ter cuidado com o nosso dinheiro, portanto não devemos riscar, escrever, grampear, amassar, desenhar e não amolhar, pois ocorre uma economia de gastos públicos e também uma redução nos impactos ambientais. Outro cuidado que devemos ter é colocar nossas moedas para circular, o que acaba ajudando no fluxo de dinheiro na economia. Assim, nós cidadãos, eu e você, ajudamos na redução de gastos públicos com a reposição das moedas e cédulas. Você sabia que a cada ano milhares de moedas ficam esquecidas em gavetas, bolsas e cofrinhos? E isso faz com que gere dificuldades de troco no comércio. Por isso, muitas vezes, nós não temos troco e a gente acaba recebendo bala, qualquer coisa, porque eles não têm moeda para nos dar o nosso troco. Que tal usarmos juntos nossas cédulas e moedas? Vamos lá? Vamos indicar a quantidade de dinheiro que eu preciso para comprar esses objetos a seguir. Este carrinho custa 12 reais. Precisaremos de uma cédula de 10 reais e uma de 2 reais. Ou duas de 5 reais e uma de 2 reais. Temos agora uma bola. É uma bola de futebol. Ela custa 40 reais. Para comprá-la, precisaremos de duas cédulas de 20 reais ou quatro cédulas de 10 reais. Temos também uma boneca. Ela custa 30 reais. Para comprá-la, precisaremos das cédulas. Uma de 20 reais e uma de 10 reais. Outra possibilidade que podemos ter é de 3 cédulas de 10 reais. Viu só? Trouxe duas possibilidades com um único valor. Porém, podemos ter inúmeras somente com um único valor. E o que você pode analisar em relação a esses valores? Diga aí para a professora. Isso mesmo. Usamos apenas cédulas. O real. Já trabalhamos a equivalência de valores usando as cédulas. que tal agora usarmos as moedas? Vamos lá? Vende-se um pacote de bolachas no mercadinho. Quem aí compra pacote de bolachas no mercadinho? Eu adoro. Eu adoro. E olha só. Ela está custando o valor de 1,50. E podemos representá-lo com uma moeda de 1 real e uma de 50 centavos. Ou temos outra possibilidade que é o quê? 3 moedas de 50 centavos. Agora, temos uma porção de pirulitos que custa 75 centavos. Que podemos representar da seguinte forma. Uma moeda de 50 centavos e uma de 25. Ou com 3 moedas cada uma no valor de 25 centavos. Vamos usar as possibilidades de equivalência de valores com esse balão. Ele custa 25 centavos. Como será que podemos representar esse valor? Olha só. Podemos usar somente uma moeda de 25 centavos. Ou usar 3. Que é o quê? Uma moeda de 10 centavos. Mais uma de 10 centavos. E uma de 5 centavos. Viu só? O que fazemos com as cédulas, podemos fazer também com as moedas. Agora, eu tenho um probleminha para resolver e gostaria de saber se você pode me ajudar. E ele é o seguinte. Eu tenho um cofrinho que guardo moedas durante um ano. Pois, afinal, não podemos deixar as moedas paradas por muito tempo. Afinal, a gente viu que pode acontecer, né? Aproveitando isso, eu quero comprar um sorvete no valor de 2 reais e 50 centavos. Como podemos representar esse valor usando cédulas e moedas? Vou mostrar para você duas possibilidades. Primeiro, vamos usar uma cédula e uma moeda. que podemos representar com a cédula de 2 reais e uma moeda de 50 centavos. Ou temos outra que é o quê? Duas moedas de 1 real e duas moedas de 25 centavos. Viram só quantas possibilidades podemos fazer com um único valor monetário? Querido aluno, vamos testar nossos conhecimentos sobre o sistema monetário brasileiro? Então, vem comigo para a nossa hora da atividade. Vamos lá para a nossa atividade 1. A mãe de Tainá pediu que ela comprasse uma blusa para usar na escola no valor de 25 reais. Quais as cédulas que ela precisa ter para fazer essa compra? Letra A, uma cédula de 20 reais e uma de 2 reais. Letra B, uma cédula de 20 reais e uma de 5 reais. Ou letra C, uma cédula de 10 reais e uma cédula de 5 reais. Para fazer essa questão, basta você ter atenção. Então, vamos lá? Quem respondeu a letra B? Acertou! Ela precisa de uma cédula de 20 reais e uma de 5 reais. Você é um aluno muito esperto, viu? Agora, vamos ver se você aprendeu mesmo e vamos para a nossa atividade número 2. Hannah quer guardar suas moedas em seu cofrinho, mas ela só tem em cédulas. Vamos ligar as moedas de Rana que sejam correspondentes ao valor das cédulas. Vamos lá, atenção! Isso mesmo! As moedas de 25 centavos, nós vamos ligar a cédula de 2 reais. As de 1 real, nós vamos ligar a cédula de 10 reais. E a de 50 centavos na cédula de 5 reais. Olha só como é que ficou! Agora, vamos lembrar um pouco do que vimos na aula de hoje. Então, chegou a hora da revisão! No sistema monetário brasileiro, o dinheiro é chamado de real. E com ele, estabelecemos relações de compra e também venda. Onde cada moeda ou cédula possui um valor determinado. O símbolo real é representado pelo R cifrão. As cédulas que usamos atualmente são as de 2 reais, de 5 reais, de 10 reais, de 20 reais, de 50 reais, de 100 reais e a mais nova que é de 200 reais. E as moedas que usamos são as de 5 centavos, 10 centavos, 25 centavos, 50 centavos e de 1 real. Vimos também que o único valor pode ser representado de várias formas, de várias maneiras. Agora, terminamos mais uma aula cheia de descobertas sobre a matemática. Um grande abraço! Espero você na próxima aula, querido aluno! Um beijo! Tchau, tchau! Tchau, tchau!